Boa tarde. O tema da nossa conversa hoje é o Novo Banco e os Vampiros. A Assembleia da República, se tivesse um pingo de vergonha, poupava-nos às audições dos grandes devedores do Novo Banco. Que há mais de 40 anos o povo português está sob o jugo do xerife de Nottingham e da sua corte de vampiros, já todos sabíamos. O que nós não sabíamos é que os vampiros que vinham em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada, fossem incapazes de sequer de balbuciar em sua defesa duas palavras com sentido. O dinheiro dos nossos impostos, diretos e indiretos, ao longo de 40 anos têm sido destinado a sustentar esta corte de vampiros e a garantir a eleição dos seus lacaios, através das esmolas, com que compro os votos da chusma de pobres e miseráveis que delas dependem. Sem esquecer, como resulta das audições, que o dinheiro que nos é roubado todos os dias nunca fica em Portugal. Agora, de uma coisa, tenha certeza. Se o carpinteiro, o eletricista, o mecânico, o barbeira, o cabeleireiro ou o pedreiro fugirem aos impostos, não vão depositar o dinheiro em nenhuma offshore, mas vão gastá-lo no café da esquina, no supermercado ou noutra loja qualquer, dinamizando a economia, fazendo gerar o dinheiro e produzindo riqueza. Se vivêssemos num país a sério, já há muito que tinha sido decretada a inabilitação do Estado português para reger o dinheiro dos nossos impostos, devido à sua habitual prodigalidade. Mas não é já só a forma pouco escrupulosa como o Estado esbanja o nosso senhor como revolta, mas sobretudo a forma ardilosa que inventa para sacar dinheiro à classe média e à gente humilde que vive do seu trabalho. Hoje os juízes e os polícias estão transformados em autênticos cobradores de impostos. E é absolutamente escandalosa a forma como o Estado assalta, literalmente, os pequenos comerciantes sobrecarregando-os com coimas e multas por infrações absolutamente ridículas e absurdas, desde o tempo do Robin dos Bosques, que não se assiste por parte de um Estado mundo civilizado a um tão grande gemifrar de quem vive do seu trabalho.